Salmo 100 Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em Seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia. E a Sua verdade estende-se de geração a geração. O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exultation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory to God, glory in the highest. O come let us adore Him, O come let us adore Him, Christ the Lord. Yea, Lord we greet Thee, born this happy morning, Jesus to Thee be glory again. Word of the Father, now in flesh appearing, O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him, Christ the Lord. O come let us adore Him, O come let my heart care. O que é isso?